Glória a Deus, meus irmãos, saúdo toda a igreja com a paz do Senhor e queremos expressar nossa gratidão ao Senhor que é digno de toda adoração, todo louvor e agradecemos a Ele a oportunidade de poder estar na sua casa nesta noite para adorar o Seu nome também queremos expressar nossa gratidão ao nosso pastor-presidente, o pastor Ailton José Alves pastor-presidente da Igreja Assembleia de Deus no Estado de Pernambuco por nos haver confiado a oportunidade de compartilhar nesta noite a palavra de Deus com a Igreja do Senhor desde já expressamos a nossa alegria, a nossa gratidão em poder estar nesta noite aqui participando do 35º Congresso de Jovens da Assembleia de Deus no Estado de Pernambuco do qual tive a oportunidade de participar e muitos deles desde a minha juventude e adolescência quando conhecia o Senhor e tem sido de muita bênção para a juventude e muito fruto para a glória do nome do Senhor desses congressos tem saído obreiros para auxiliar o nosso pastor, para auxiliar no trabalho e nós ainda hoje como obreiros nós recebemos aqui da parte de Deus através da ministração, do louvor, da adoração, do Espírito de Deus que se faz presente neste trabalho, nesta reunião glória a Deus glória a Deus e tenho certeza que meus irmãos os obreiros pastores hoje, alguns ministros que estiveram participando daqueles congressos nos anos 80 e estão hoje aqui hão de confirmar comigo que não há diferença do Deus que operou naquele tempo e o Deus que está operando nesses dias entre nós no meio do seu povo aleluia porque Jesus é o mesmo ontem hoje e será eternamente amém então meus irmãos tema muito importante muito propício que o nosso pastor tem escolhido para abrilhantar, para dirigir o nosso sentido na palavra neste 35º congresso nós estamos vivendo em um tempo na dispensação de Deus nós somos uma geração que tem visto os sinais que antecedem a vinda gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo é muito difícil que nós que esta geração não contemple não contemple a maravilhosa glória do Senhor mas como não há previsão de data na palavra de Deus para a vinda de Cristo uma coisa podemos confirmar que nós somos a geração que estamos vendo o cumprimento profético dos sinais que antecedem a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e mais do que nunca nós devemos ser atalaias neste tempo não somente atalaias para anunciar a palavra de Deus a aqueles que precisam ouvir a mensagem do Senhor mas ser atalaias também para nossa própria vida vigilantes na espera da manifestação do Filho de Deus que está muito próximo de vir as duas palavras centrais para nossa geração deste tempo é vigilância e oração Jesus disse que nós devemos estar vigilantes e estar orando portanto vigiai e orai essas duas palavras são meus irmãos deve ser o centro da nossa atenção neste tempo então nós estávamos meditando na palavra de Deus nosso pastor nos incumbiu de um tema importante mas os irmãos entendem que todo homem tem a sua limitação e eu entendo isso e compreendo e aceito na vontade de Deus a limitação que Deus colocou para a minha vida e peço a paciência dos irmãos e tolerem a minha limitação e dentro da nossa limitação nosso pastor nos incumbiu de falar sobre o atalaia de Deus que confronta este tempo que confronta este mundo amém então baseado neste tema eu queria e gostaria de convidar os irmãos para lermos um texto na palavra de Deus lá no livro do êxodo convido toda a igreja para lermos um texto na palavra de senhor e vamos meditar na palavra de Deus nesta noite palavra de Deus que é poderosa para nos alimentar para nos fortalecer para nos encher nesta noite não temos a palavra não somos proprietários da palavra mas eu tenho um amigo muito especial chamado Espírito Santo que é senhor da nossa vida e ele compartilha da sua glória da sua grandeza do seu conhecimento conosco então nesta noite ele é o professor e nós somos os alunos que estamos aqui para nos alimentar com a palavra quem se dirigiu e veio da sua casa no caminho dizendo senhor preciso nesta noite ouvir uma palavra da parte da tua parte para alimentar minha vida eu preciso me renovar eu preciso me alegrar quem veio nesta noite com este propósito aqui levanta sua mão comigo e vamos juntos caminhar naquilo que o Espírito do Senhor nos proporciona no livro do êxodo capítulo 17 e o versículo de número 8 em diante eu gostaria de ler com os irmãos e nós pudéssemos meditar na palavra de Deus êxodo capítulo 17 versículo de número 8 que diz então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refdim pelo que disse Moisés a Josué escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque amanhã e eu estarei no cume do alteiro e a vara de Deus estará na minha mão e fez Josué como Moisés lhe dissera pelejando contra Amaleque mas Moisés Arão e Ur subiram ao cume do alteiro e acontecia que quando Moisés levantava sua mão Israel prevalecia mas quando ele abaixava a sua mão Amaleque prevalecia porém as mãos de Moisés eram pesadas por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele para sentar-se sobre ela e Arão e Ur sustentaram as suas mãos um de um lado e o outro do outro assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs vamos dizer comigo todos juntos e assim Josué desfez a Amaleque e a seu povo a fio de espada então meus irmãos nós vamos meditar na palavra de Deus nesta noite e vamos tomar esse texto para trazer uma ilustração trazer uma uma palavra da parte de Deus para nossa edificação espiritual sem querer fugir do tema nem fugir do propósito do congresso quando do direcionamento da palavra eu acredito e tenho certeza de que o Espírito Santo vai nos ensinar a palavra dentro deste sentido que é o atalaia de Deus para esta época amém digo amém e eu gostaria que estivessem muito atentos né Jesus nos ensinou dizendo que a semente jamais deixará de cair ela sempre cairá não importa que tipo de coração esteja esperando a palavra Jesus ensinou na parábola do semeador que ele não deixa de semear o coração duro que ele não deixa de semear o coração ocupado que ele não deixa de semear o coração raso ele semeia em todos os terrenos todos os corações serão receberão a semente da palavra de Deus agora quanto a ela brotar prosperar e crescer aí já não é com a semente é com o trato que o coração que o terreno dá com a palavra de Deus então se nós estamos aqui presentes fisicamente mas estamos ausentes na nossa mente a palavra ela vai cair aqui eu não tenho dúvida disso a semente vai chover aqui nesta noite aleluia mas se nós não estivermos com o coração pronto para receber a palavra ela vai passar por nós ou ela vai cair no caminho e vão vir as aves do céu que Jesus chamou de demônios de satanás disse que o diabo vem e leva a semente ora a semente tinha sido semeada jogada ao coração esperava só o momento para nascer para crescer e não pôde crescer porque o coração não permitiu que a semente fosse se aprofundando no terreno e com isso o diabo se apoderou desse momento e levou a semente embora diga para quem está do seu lado aí não interfira na minha porção amém e se alguém começar a interferir dê um cascudo nele aí com calma porque hoje Deus tem o centro é aqui amém e faz descer a palavra de Deus para nós então meus irmãos atalaia o atalaia é em seu sentido literal nós o vimos já acredito ontem foi abertura a uma explanação mais apropriada mais profunda sobre o aspecto do atalaia e o atalaia ele é um vigilante ele é alguém que deve ser o primeiro a dar o anúncio a dar o grito a avisar o perigo quando esse perigo se aproxima ele também não só o perigo mas também ele ser o porta-voz de uma mensagem ser o porta-voz de uma notícia então o atalaia sobre ele repousa uma responsabilidade muito grande e quando nós começamos a ler a palavra de Deus a estudar a palavra de Deus nós poderíamos encaixar distintos personagens da Bíblia dentro deste contexto do atalaia eu poderia dizer por exemplo meus irmãos que Abraão por exemplo foi uma atalaia de Deus nada acontecia nesse mundo sem que Deus conversasse primeiro com Abraão e a Bíblia diz que Deus ele dizia não posso fazer nada sem antes conversar e passar na casa do meu amigo Abraão e vou conversar com ele antes e Abraão nesse sentido é uma atalaia de Deus ele está como referencial como alguém que estar atento às circunstâncias nós poderíamos dizer por exemplo que Gideão também foi uma atalaia do Senhor atalaia para livrar o povo de Israel no seu devido momento Deus usou aquele homem como uma atalaia do Senhor poderíamos citar praticamente a galeria de heróis da fé que estão lá no capítulo 11 relacionados como atalaias de Deus em cada momento em cada tempo específico para cumprimento de um determinado propósito de Deus mas nesta noite eu queria falar sobre o atalaia chamado Moisés e eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos nesta noite para o atalaia é chamado Moisés e o confronto de Moisés com Amaleque que representa e é uma figura para nós neste tempo do mundo do diabo de Satanás das coisas deste tempo que vem afrontar a nossa fé mas Deus nos chamou meus irmãos para fugir do combate no que eu estou falando não estou falando de combate físico para ninguém interpretar que eu estou incitando aqui a violência mas estamos falando em uma linguagem espiritual quem entende isso diga amém estamos falando em uma linguagem espiritual saímos da terra neste momento e nos elevamos a um nível espiritual a um nível celestial para entender as verdades de Deus e entender as grandezas de Deus saia da terra eleve os seus pés e entre na dimensão do espírito nesta noite para receber a porção que Deus tem preparado para nós então Amaleque é uma figura do nosso adversário espiritual e Deus não nos chamou para fugir Deus não nos chamou para nos esconder Deus não nos chamou para estar longe da batalha e da peleja neste tempo nós somos a igreja que foi convocada por Deus para enfrentar desafios e enfrentar este mundo com as armas espirituais com as armas da nossa milícia que não são carnais mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas Aleluia Glória a Deus e nesse sentido que nós queremos falar na palavra de Deus nesta noite e meus irmãos a primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos nesse texto do capítulo 17 do livro do Êxodo que demarca aí o período final da caminhada do povo de Israel no deserto Moisés estava se aproximando da terra prometida não muito depois daqui Deus iria determinar que Moisés repassasse a sua autoridade para Josué para que pudesse entrar a terra prometida e que a tarefa de Moisés tinha e estava encerrando um pouco mais a frente mas neste período de quase encerramento da caminhada de quase o final da caminhada Moisés conduzia um povo numeroso um povo grande mas um povo simples que estava às margens da entrada da terra prometida dentro ainda do deserto de Sim numa localidade chamada Refdim que também era dentro do deserto entre o Egito e a terra prometida de Canaã e Moisés vinha caminhando porém com o povo em direção a terra prometida até que meus irmãos de repente diz aqui o texto bíblico que foi de súbito atacado por um império governado por um rei chamado Amaleque e meus irmãos é impressionante esse texto e os irmãos vão concordar comigo quando nós lemos esse texto simplesmente passando por cima não nos damos conta do que está acontecendo aqui nesse texto bíblico por quê? porque meus irmãos quando olhamos para a nação de Israel esse povo que Moisés está conduzindo quase na entrada da terra prometida o que nós temos aí são errantes caminhantes peregrinos nós poderíamos usar uma palavra mais modernizada mais contextualizada em nosso tempo eles seriam quase os refugiados desde aquele tempo refugiados daquela época eram pessoas que não tinham nenhuma estrutura de liderança pronta até aquele momento não existia um exército formado naquele tempo não tinha sequer soldados treinados eles haviam passado 40 anos no deserto caminhando nunca tiveram qualquer tipo de treinamento de embate ou preparação não tinha escudo não tinha cavalaria não tinha carro de guerra coisa alguma era um povo nômade peregrino que estava aventurando e estava impressionado com a chamada de Deus para uma terra prometida e nada mais do que isso confiados no Deus que os havia conduzido pelo deserto e agora meus irmãos baseado nisto a pergunta é o que é que faz o império de Amaleque se levantar com seus soldados com seu exército para fazer guerra ah os retirados errantes e refugiados que estão peregrinando no deserto a palavra de Deus nos diz no livro do Deuteronômio no capítulo 25 de Deuteronômio versículo meus irmãos de número 17 Deus está falando a Moisés sobre esse momento que eu estou citando o texto bíblico e Deus ele diz no versículo 17 diga comigo lembra-te do que fez Amaleque no caminho quando saíes do Egito como se saia ao encontro no caminho e te derribou na retaguarda todos os fracos que iam após ti estando tu cansado e afadigado e não temeu a Deus olha irmãos um exército como o de Amaleque bem treinado preparado e que se aproveita de um monte de velhinho de velhinhas de jovens cansados os fradigados de um deserto de anos caminhando sem sem nenhuma estrutura e dependente somente de milagres de Deus porque eles só puderam atravessar aquele deserto porque Deus foi o Deus de milagre para eles o que é que faz um Amaleque poderoso sair ao encontro de uma nação sem nenhuma estrutura sem nenhum preparo aleluia meus irmãos eu quero dizer nesta noite não existe guerra sem que haja algo porque guerrear sabe de uma coisa às vezes nós na nossa simplicidade na nossa humildade diante de Deus isso é muito bonito na nossa condição de dependência de reconhecer a nossa natureza nós começamos orando e eu sei que os irmãos oram também do jeito que eu estou falando aqui que eu vou falar a gente ora praticamente igual parece que a gente aprende um com o outro ou é porque o professor é o mesmo deve ser e a gente começa orando e dizendo assim dizendo senhor tu sabes quem eu sou senhor tu sabes que a minha força é pequena senhor tu sabes que a minha capacidade é nula tu sabe que eu não sei cantar que eu não sei pregar que eu não sei orar tu sabe que eu sou o mais fraco do teu servo aleluia e se a nossa oração pudesse ser ouvida em âmbito geral alguém ia gritar não o mais fraco sou eu não sou eu sou eu sou eu sou eu sou eu todo mundo queria tomar esse lugar e a nossa oração e a pergunta da sua vida ele não está vindo ele não está vindo porque você não tem nada ele não está vindo porque você está dizendo que ao menor ele vem porque você tem algo você tem algo você tem algo você tem algo que ele deseja que ele deseja tomar da sua vida nós até perguntamos por que tanta tanta guerra contra mim tudo que eu vou fazer tudo que eu vou fazer tudo que eu vou fazer e é prova e é tentação e é isso e eu não tenho nada eu não sou Obama eu não sou o presidente não sei das quantas eu não sou o líder não sei de que ah você pensa que não tem 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 você acha que não tem parece que você não tem mas você tem você tem porque Deus tem abastecido a sua igreja você tem se você não tiver agora você vai ter amanhã você tem o potencial você tem a promessa você tem algo O que Deus quer fazer com você amanhã. E por isso a guerra está decretada sobre a sua vida. Não existe guerra onde não existe nada por que lutar. Jesus disse, guarda o que tem. Apocalipse 3 e 3. Guarda o que tem, 3 e 11. Para que ninguém tome a tua coroa. Você tem ou não tem? Tem ou não tem? Tem ou não tem? Tem. Tem ou não tem? Aí em cima você tem ou não tem de Deus aí? Tem. Tem ou não tem? Tem. Aqui desse lado você tem ou não tem? Aí os obreiros. Tem ou não tem? Tem. Eu tenho, irmão. Vamos levantar a cabeça aqui nesta noite primeiro. Levanta a sua cabeça e diga, eu tenho. Eu tenho. Aleluia. Jesus disse em Lucas 11, 21. Ele disse, quando o valente guarda a sua casa, diz, em segurança está tudo o que ele tem. Ninguém guarda nada se não tem. O valente só guarda porque tem. Se você não tivesse nada de Deus, o diabo não estava nem interessado em olhar para a sua cara, nem para você. Não. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. E, meus irmãos, Amalek viu o quê? O que foi que Amalek viu? Abra a sua Bíblia. No capítulo 17. E o versículo de número 5 do livro do Êxodo, que nos diz. Então disse o Senhor a Moisés, diga comigo. Passa diante do povo. E toma contigo alguns dos anciãos de Israel. E toma na tua mão a tua vara. Com que feriste o rio e vai. E eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha. E eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha. Em Horebe. E tu ferirás a rocha. Diga comigo. E dela sairá água. Sairá água. E o povo beberá. E Moisés assim o fez. E Moisés assim o fez. Observe irmãos. Fica com a sua Bíblia aberta para acompanhar. Observe. Que logo em seguida. No versículo 8. O texto diz assim. Então. Vamos dizer comigo. Então. Então. Então o quê? Sim. Não. Então o quê? O então aí é uma ligação. Concorda? É uma ligação com o que está vindo antes. Então. Então o quê? Quando Moisés feriu a rocha. Que botou a água. Brotou a água. Então. A Amaleque. Apareceu para pelejar. Olha irmão. Imagine. Que naquela época. Qual era o maior tesouro para uma nação. O que era? Água. Muito bem. Água irmão. Quem tivesse água. Estava eleito. Estava feito. A nação que tivesse um rio. Uma fonte. Água jorrando. Água correndo. Tinha gado. Tinha plantação. Tinha prosperidade. Quem está sentindo a presença de Deus aqui nesta noite? Quem está sentindo? Você está sentindo a presença de Deus aqui nesta noite? Irmãos. Escutem uma coisa. O mundo. Vê. O que Deus faz conosco. Vê de uma maneira puramente humana. Concorda? Concorda? Se eu for contar aqui os milagres que Deus já fez na minha vida. E eu sei que os irmãos também têm uma relação. E todo mundo aqui. Nós somos um. Nós em si. Nós somos um milagre. Ou não é? Nós somos um milagre. Mas a gente não pode sair contando a qualquer um. Nem em qualquer lugar. Porque ninguém vai aí. Você tem que saber o momento. A hora. Para dar um testemunho. Ou no meio do povo de Deus. Você fica à vontade. Começa contando. Mas para a sua família incrédula. Para o seu colega incrédulo. Para o pessoal que não conhece nada de Deus. Você começa contando. Ele vai dizer. Está meio ruim da bola isso aí. Está meio ruim da cabeça. Então, o mundo Amalek vê as coisas que Deus faz em uma ótica humana. Então, introduza-se na mente de Amalek agora. E escute Amalek sentado no trono. Com seu exército. E de repente chega um mensageiro. Ei, Amalek. Vim lhe contar uma história agora. O que é que você quer contar? Estou ilustrando, viu? Isso aqui não está na Bíblia, não. Eu estou querendo contextualizar a minha ideia. Seu Amalek. Só está sabendo do povo que está aí. Saindo do Egito. Todo mundo já sabe. Dessa história aí, desse povo. Se os irmãos lerem em Josué, por exemplo. Raabe, ela vai dizer aos espiões. A gente já está sabendo o que aconteceu lá no Mar Vermelho. Lá em Og. A notícia já chegou aqui. Jericó está de cabeça para baixo. Quer dizer, a notícia lá do deserto já estava dentro da terra de Canaã. Tinha alguém, tinha um correio aí funcionando. Não é verdade, irmão? A notícia corria. Então, imagina Amalek sentado no trono. E de repente chega esse correio fofoqueiro. Isso é Amalek. Esse povo que saiu. Não, estou sabendo. É um povo aí meio esquisito. Tem uns negócios, umas histórias aí. Isso é fantasia, meu filho. Isso é história de carochinha. Você não sabe o que eu vi. O que foi? Esse povo tem uma máquina. Máquina? Isso é... São Amalek, eles têm uma máquina, tem um velhinho lá, que ele tem uma máquina na mão. Que ele pega a máquina. Olha, São Amalek, como é que a gente faz para achar água? Ele tem que cavar no chão. Esse velhinho é diferente. Ele pega a varinha dele lá, vai numa pedra desse tamanho. Levanta a sua mão para adorar o Senhor nesta noite. O que está incomodando o inferno é a operação de Deus na sua vida. Levanta a sua mão para receber nesse momento. O que está incomodando o inferno é o milagre de Deus na sua vida. É como Deus tem lhe usado. É isso. Aleluia! Olha, você tem certeza disso? Você está dizendo, eu tenho, eu vi. São Amalek, esse povo vai prosperar muito. Porque esse povo tem o segredo da água. Já imaginou chegar no meio de um deserto assim? Só tem pedra, pedregulho. Aí o velhinho vai lá e pum, aí a água vira um rio. O senhor está perdido. Ele disse, monta o cavalo, prepara o exército. Vamos atrás desse velhinho e dessa vara mágica. Eu quero esse negócio para mim. Você pensa que não tem. Você pensa que não tem. Você pensa que não tem. Você pensa, mas você tem. Você tem. Você tem. Você tem. Você tem. Você tem. E é isso que está incomodando o inferno. Oh, aleluia. Os irmãos sabem a implicação da rocha manando água? Irmão, fure uma rocha. Fure uma rocha. Sai do outro lado. Fure para baixo. Fure para cima. Rocha é rocha, irmão. Você sabe o que é Moisés chegar com o cajadinho dele assim aí, pum, e dá rocha. Não é do chão. Dá rocha. Sair água para alimentar, descedentar o povo. Aleluia. Escute. Alguém cuja vida está abalizada no milagre, deve ser temido. A sua vida é um milagre? É um milagre? Por isso que o diabo tem temor de você. Ele focou na sua vida. A sua vida é um milagre. Ele está acompanhando o seu caminhar. O seu dia a dia. O seu passo a passo. A sua história. O menino que escapa de faraó. Que vai para dentro de um cesto no rio, cheio de jacaré. Passa pelo jacaré. Passa pelas afrontas do rio. Cai na mão da princesa e vai viver como príncipe. Misericórdia. Esse menino tem que ser temido. Tem alguma coisa nele diferente? Se a tua vida está abalizada no milagre de Deus, saiba nesta noite que este é o motivo que está inquietando o inferno. O diabo, o satanás, as hostes infernais da maldade. Você é o milagre de Deus. Oh, aleluia. Cada vez que você revisa a sua história, cada vez que você revisa aquelas fotos antigas, cada vez que você revisa os momentos de Deus que marcaram a sua vida, cada vez que você faz isso, o inferno estremece. Satanás bota a mão na cabeça, espana o cabelo, que arranca o cabelo, porque ele sabe se é milagre. Não pode tocar, se é milagre, não pode mexer. Se é milagre de Deus, se é milagre, vem do alto. Se é milagre, Deus está agindo. Meus irmãos, Deus poderia estar dentro do fino ao chão e brote água. Ia brotar água. Mas alguém ia dizer assim, tinha um veiozinho de água aí, bem suave, faltava só dar uma batidinha para a água estourar para cima. E era coisa natural, natureza. Os cientistas dizem, isso aí foi porque tinha uma aguazinha correndo e tinha só uma pedrazinha. De repente, Moisés foi lá, pum, furou. E aí saiu a água, isso aí foi uma coincidência. Deus queria que todo mundo soubesse que é milagre. Pois é isso. A rocha. Mas Senhor, não é mais fácil falar aqui no chão? Não é mais fácil aqui, ou perto do rio, cortar assim para a água do rio, subir para cá? Rocha. Rocha. Eu quero que saibam que é milagre. Por isso que o salmista, ele diz no Salmo 114, versículo 8, ele diz, o qual converteu o rochedo em lago de águas e o seixo em fonte de água. Deus foi quem converteu, porque pedra não dá água não, irmão. Você até pergunta a Deus assim, Senhor, por que a minha bênção, o que Deus fez comigo? Por que foi assim? Porque se fosse de um modo, de outro modo, você ia dizer que era natural. Então tem que fazer bem difícil, tornar impossível, para depois fazer possível, para que todo mundo saiba que é milagre. Você é o milagre de Deus. Você é o milagre de Deus. Você é o milagre. Quantos confirmam isso aqui? Quantos confirmam? Você é o milagre. Você é o milagre. E Deus quer fazer questão de dizer isso, meus irmãos. Ele é quem transforma rocha em água. Aleluia. Poderia citar o Isaías 48, 21. Salmo 178, versículo 16. Fez sair fontes da rocha. Fez correr a água como rios. Números 20, versículo 11. Ainda diz, então Moisés levantou a sua mão, feriu a rocha duas vezes com a sua vara e saiu muita água. Diga comigo, muita água. E bebeu a congregação e os seus animais. Era muita água, muita água, muita água. Não era coisa pouca, não, era água. Aleluia. Então, o texto que a gente leu diz, então veio Amalek, diga, veio Amalek e pelejou contra Israel em Refdim. Irmãos, a igreja não busca confronto. Esse negócio de crente ir atrás de lugares para afrontar o diabo, afrontar coisas do inferno, isso aí não está na Bíblia. O crente fica no lugar dele. Amém? Irmãozinho, vamos ali para a gente fechar a casa de Satanás. Irmão, quem tem a chave é ele, deixa ele lá. Sou eu? Então, Deus não nos chamou para isso. Agora, se mexer com o crente. Eu estava lendo esta semana, eu estava meditando num texto bíblico, conhecido dos irmãos, quando Jesus disse assim, as portas do inferno não prevalecerão contra, contra. Sabe o que é que eu vi ali, irmãos? Se a gente fizer uma conotação de uma guerra, uma batalha, onde dois exércitos estão se enfrentando no contexto lá do Antigo Testamento, da época em que Jesus estava ministrando. o último patamar para quem estava perdendo na guerra, ele começava no campo de batalha, depois ia perdendo, ia recuando, o exército avança, o outro recua e vai recuando. E o último ponto na guerra, nessa batalha, é o exército que está perdendo entrar dentro da cidade forte, da cidade de refúgio e trancar todas as portas da cidade. Tem exemplo disso na Bíblia, quem não lembra? Não é? Fechar todas as portas, subir em cima os arqueiros e começar a lutar dali de cima enquanto o exército que vem avançando, que já conquistou terra, as cidades, encurralou o exército que está perdendo dentro da cidade, vem com uma peça chamada Ariete. Uma peça com a cabeça de ferro armada sopra um trampolim e ela balança assim e eles colocam na frente da porta e aí começa puxa, solta, puxa, solta, puxa, sabe o que Jesus disse? O diabo já perdeu o território, perdeu as colinas e se trancou dentro da cidade. e agora eu quero dizer a vocês, as portas do inferno não vão aguentar a pancada do Ariete da igreja. Pum, 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 a igreja não está em retirada fugitiva, correndo, a igreja não está escondida, a igreja está avançando, 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 avançando e as portas do inferno não vão aguentar a pancada. O atalaia de Deus que era Moisés chama Josué de Josué. Nós não somos um exército, nós não temos treinamento de guerra, nós não temos infantaria, artilharia, aviação, nada disso. Nós somos um povo nômade, nós somos um povo peregrino, nós somos um povo que não tem estrutura para a guerra, mas a gente tem uma coisa que eles não têm, o que é ser Moisés? Milagre, 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 a gente não vai lutar com armas, a gente não vai lutar com ferramentas e estratégias, nós vamos lutar confiando no Deus que é o próprio milagre para a nossa vida. E no versículo de número 9, aí o texto diz assim, diz comigo, pelo quê? Disse Moisés a Josué, escolhe nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Mexeu com a gente, vai receber o troco. Mexeu com a gente, vai receber o troco. Trabalhei num lugar e houve uma resistência para fazer um trabalho num lugarzinho meio difícil de evangelizar e houve uma resistência porque tinha outra, outro, né? Tinha lá umas capelinhas e não travaram e ficaram puxando para cá e travaram e eu fiquei inquieto com isso porque o lugar era perigoso, muita gente com problemas e eu sentia que Deus estava impulsionando para pregar lá, não podia fazer a cruzada e eu fiquei triste. Jesus, não deixaram fazer a cruzada, eu não mandei você fazer a cruzada, disse, não, não, eu mandei você evangelizar, só evangeliza com a cruzada, disse, não, então, disse, é mesmo. meus irmãos, dia de domingo, meus irmãos, terça-feira, eu quero convocar a igreja para estarmos aqui, para a gente sair no campo para evangelizar, terça-feira à noite, toda a igreja está convidada, nesse primeiro dia chegaram mais de 500 irmãos, arranjei uma, uma, uma fiorino, o irmão botou uns caixas de som em cima, botou um aparelho de som conectado, um microfone, eu disse, bota aí o microfone, peguei uns pregadores assim, botei tudo ao meu redor, uns cantores, vamos comigo, aí sai da frente da igreja e vamos caminhando, meu Jesus, tu és bom, tu és tudo para mim, aí saí caminhando, e o povo atrás, eu digo, olha, quem passar não escapa ninguém, evangeliza, literatura, de casa em casa, onde a gente for, e eu saí caminhando com ele, saí entrando lá para dentro do bairro, que não podia fazer a cruzada, entrando dentro do bairro, chegou numa praça, para aí, irmão fulano, prega, irmão ciclana, canta, irmão beltrano, prega de novo, vem para Jesus, veio uma quantidade para Jesus, vamos para frente agora, meu Jesus, tu és bom, tu és tudo para mim, aí demos uma volta, foram feitos quatro paradas, não me lembro bem, quatro, cinco paradas em vários lugares, o povo saia na rua, que é isso aí, que é isso aí, aquela multidão de gente, quando terminou tudo, eu disse, meus irmãos, terça-feira, vai ser mil pessoas, e se não deixarem, na outra terça, vai ser duas mil pessoas, na rua, na mesma semana, eu recebi um recado, olha, houve um recado aí, posso fazer a cruzada, a igreja, a igreja, ela não usa armas carnais, armas de violência, armas de guerra, ela tem armas celestiais, armas espirituais, e Moisés disse, Josué, a gente não vai ficar aqui, vendo a Malek, pegar os cansados, pegar os aflitos, pegar aqueles que estão tropeçando no passo, nada disso, levanta-te Josué, chama homens, e amanhã a gente vai sair a peleja, meu senhor, o senhor sabe o que o senhor está dizendo, a gente vai sair a peleja, não é se defender, não, vai sair a peleja contra a Malek, juntos homens, vamos para cima, vamos para cima deles, vamos marchar, é tempo de confronto, é tempo de guerra, mas não é guerra carnal, não é guerra espiritual, isso é como é senhor, você vai na campina, e eu subo no monte, duas frentes de batalha, uma no vale, e a outra no monte, crente não pode ser covarde, medroso, acovardado, melindroso, não, crente tem que ter a coragem de Deus, a ousadia do Espírito Santo, a pulsão da palavra, ele tem que estar movido pelo Senhor, movido por Cristo, não movido pela carne, não movido pela emoção, não movido pelas coisas desse mundo, mas movido pela presença de Deus, aleluia, e eu fico imaginando essa cena, irmão, Moisés, disse, eu vou subir, o texto diz, e a alcume, e a vara de Deus, estará na minha mão, vamos ler isso aí, versículo 11 do capítulo 17, e acontecia, não, versículo 9, pelo que disse Moisés a Josué, escolhe nos homens, e sai a peleja contra Malé, que amanhã, aí ele diz, e eu estarei, no cume do alteiro, e a vara de Deus, estará na minha mão, por que esse texto, você lembra o que eu falei no começo, qual era o objetivo da guerra, qual era o objetivo da guerra, por que a Malé que saiu, o propósito de a Malé que era, o velhinho, e a vara, e se fosse outro caso, a primeira coisa que o povo ia fazer, disse, vamos achar um lugar para esconder Moisés, vamos botar ele numa cova, numa caverna, só que Moisés era muito corajoso, irmão, ah, como é bom trabalhar com o pastor Ailton, é bom demais irmão, trabalhar com o pastor Ailton, ou não é, o pastor Ailton, não é de se esconder na caverna não, ele diz, a Malé que quer o que, ele quer o senhor e a varinha, depois eu vou subir lá no monte, eu estou aqui, a Malé que vai estar lá do outro lado, quando a Malé que olhava, o velhinho aquele ali é, disse, é aquele ali, e a vara é aquela, disse, mas o pastor Ailton está velhinho não, viu irmão, é aquele ali que faz a rocha brotar água, disse, aquele ali, aquele lá, e aquela varinha lá é aquela, disse, aquela mesmo, que ele bate assim, disse, eu quero, vamos buscar ele, é quando o servão buscar, aí, Josué disse, mas primeiro tem que passar por mim, quem ora aqui pelo pastor Ailton, quem ora pelo pastor Ailton, o alvo de satanás, é lá em cima, é no cume, é quem tem o cajado na mão, é quem tem a vara, é quem tem a autoridade, é quem tem poder de Deus na vida, para determinar a diferença da guerra, mas para chegar nele, tem que passar para o Josué, tem que passar para o Josué, só que tem um segredo, Deus jamais deixará fugir da conta, o aspecto do milagre, tem Josué com espada, tem, mas o segredo da vitória, não está lá embaixo, o segredo da vitória, está no cajado, e na mão de Moisés, se o problema de Amaleque, é o milagre da água, então ele vai provar, outro milagre pior ainda, porque crente vence guerra, através do milagre de Deus, na sua vida, Moisés sobe lá no monte, e aí, Josué olhou para, eu acho que ele olhou para trás, assim disse, aí Moisés disse, vamos para cima, aí Moisés, se eu fosse Josué, se eu fosse Josué, eu estava aqui, e de repente, a mão de Moisés, foi baixando, e Josué foi, não é seu braço, não é sua espada, não é sua força, é o milagre de Deus, através do seu servo, é o milagre de Deus, através do seu servo, é o milagre de Deus, lá em cima do monte, de tal maneira, que começou a haver, uma correlação, Moisés baixava, e Josué, avisa lá, o que é, mão para cima, avisa lá, o que foi, diz que o segredo, não é aqui não, o segredo, não sou eu Josué não, o segredo, está lá em cima, o segredo, é Moisés, Moisés, é o segredo, até a espada, caindo, o povo avançava, como é isso, não, vamos para frente, olhar para Moisés, estava com a mão para cima, não, não é espada não, o negócio está aqui embaixo não, aqui é só para cumprir a letra, o negócio está lá em cima, que é, segura a mão dele, eu vejo nesta noite, eu vejo nesta noite, uma mocidade que Deus levanta, para segurar na mão do seu pastor, para levantar as mãos do ungido de Deus, levanta a sua mão comigo, quem crê nessa palavra, levanta a sua mão comigo, eu vejo nesta noite, uma juventude, cheia da graça, cheia do poder, cheia da unção de Deus, com a coragem do Senhor, mas sabendo, sabendo, que o segredo não está embaixo, o segredo está no monte, o segredo está no monte, lá em cima, a maléquia tem que admitir, que esta igreja é produto, de um milagre do monte, que esta noite, quem está no monte, vê melhor, aleluia, 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 quem está no monte, vê melhor, quem está no monte, está na posição de atalaia, vê de cima, vê primeiro, Moisés leva para cima do monte, um cajado, dois braços, uma rocha, e dois companheiros, o cajado, o cajado, símbolo, símbolo, da autoridade, chamada de Deus, símbolo da autoridade de Deus, assim como os reis, recebiam o cetro, como símbolo da autoridade, assim Moisés, Deus deu a ele, um cajado, para simbolizar, a sua autoridade, de presença, em cima do monte, tem uma convicção, e um cajado, Moisés levou, os seus dois braços, que representava, a sua dependência, e a apresentação, da sua condição humana, diante de Deus, eu estou dependente, de ti Senhor, eu confio em ti, eu não posso, mas eu sei que tu podes, eu não tenho capacidade, mas eu sei que tu, tens capacidade, levou dois, dois de seus melhores soldados, para estarem, uma a sua direita, uma a sua esquerda, ai de Moisés, se ele não tivesse levado, os seus companheiros, para estarem ao seu lado, o, que no, literalmente, o seu nome é hebraico, significa, luz, oh, aleluia, quem não é batizado aqui ainda, com o Espírito Santo, quem não é batizado ainda, levanta a mão, quem não é, se prepare, antes de terminar, essa mensagem, vai cair, uma chuva de Deus, uma chuva de Deus aqui, nesta noite, vai inundar, esse lugar aqui, o, significa o seu nome, literalmente, luz, Arão, figura, do sacerdócio, da intercessão, aleluia, luz, símbolo da palavra, arão, símbolo da oração, intercessor, que clamava, diante de Deus, no santuário, o, a palavra, figuras, que sustentam, as mãos, de Moisés, oração, e Bíblia, oração, e Bíblia, aleluia, oração, e Bíblia, e a igreja, vai avançando, avançando, porque oração, levanta um braço, e Bíblia, levanta o outro, e quando Moisés, levanta o braço, a igreja, avança e vence, quem tem vindo aqui, as doutrinas, no tempo central, ouviu o pastor Ailton, quem não, não vê ainda, compra uma passagem, de ônibus e velha, não vai perder a passagem não, amém, eu estou gravando, para escutar depois, que nesse dia, tem trabalho lá, mãos para cima, Bíblia, e oração, mas tem hora, que o homem de Deus, mesmo com a palavra, mesmo com a oração, bate um cansaço, uma fadiga, o atalaia, também cansa, o atalaia, também sente o peso, do trabalho, a palavra, está segurando um braço, a oração, está segurando o outro, mas o cansaço, ele quer, desfalecer, nesse momento, aparecer uma rocha, apareceu uma rocha, e Moisés, se sentou na rocha, e disse, agora estou tranquilo, agora pode, a rocha, que é Cristo, a rocha, que representa, Cristo, nos momentos, mais difíceis, da nossa caminhada, da nossa jornada, no confronto, contra o diabo, contra as adversidades, da vida, quando parece, que a gente, mesmo, com a palavra, mesmo com a oração, é assim, irmão, eu estou orando, eu estou lendo a Bíblia, e mesmo assim, o que é que é isso, é porque é normal, é o cansaço, da fadiga, da luta, da tentação, mas nessa hora, chega, Cristo, a rocha, aleluia, a rocha, é como que Deus estivesse dizendo, ela agora não vai dar água ao povo, ela vai dar descanso a você, aleluia, 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 tem uma palavra profética, o salmista, profetiza, Cristo, Cristo, ele diz no salmo 119, 63, companheiro sou, diga, companheiro sou, companheiro sou, de todos os que temem, os que te temem, e dos que guardam os teus preceitos, companheiro sou, aleluia, de todos os que guardam os teus preceitos, e te temem, na hora do cansaço, da peleja, das guerras, porque a nossa luta, nossa vida é uma constante guerra espiritual, uma constante peleja espiritual, incessante, e o grande problema é que o diabo não cansa, não dorme, não tem feriado, não tira férias, está incessantemente, investindo contra nós, mas nós temos, a proteção do amigo, a proteção da rocha, que disse, pai, eu quero que aqueles, que tu me deste senhor, eu não peço, que os tire do mundo, mas que os guarde, estando no módulo, um jovem, lá de Petrolina, ele está, ele vai vir ao congresso, amanhã, desse jovem, rapaz muito dedicado, pregador, um dos pregadores, jovens, e ele, em um dos cultos, que nós estávamos, eu dei oportunidade a ele, para ministrar a palavra, num trabalho de jovens, e ele começou ministrando, ele é um rapaz muito estudioso, da bíblia, muito estudioso mesmo, tem, tem um alinho futuro, se, ele permanecer, como está, vai ser uma bênção, já está sendo, vai ser mais ainda, e ele contou, dizendo, eu como jovem, enfrentei, e senti, todo dia, todo dia, todo dia, a fúria do diabo, contra a minha juventude, contra a minha mocidade, isso, a palavra dele, estou repetindo aqui, contra a minha juventude, contra a minha mocidade, eu cheguei a um ponto, de um dia, ia saindo para a escola, ele dizendo, ia saindo para a escola, e eu disse, não vou para a escola, porque eu estou sendo atacado, na escola, e eu prefiro ficar sem escola, do que ficar sem Deus, e disse, naquele dia, ele não foi para a escola, e ficou, naquela agonia, não sei o que ele estava passando, ele não contou detalhes, mas ele ficou naquela agonia, que entrou dentro do quarto, e começou orando, e ele disse assim, irmãos, crente tem hora que ele, ele perde o senso, e disse, sabe por que eu estou dizendo isso, porque na oração, eu estava me quebrantando, diante de Deus, e dizendo, Deus, eu não quero, fazer nada, contra a tua vontade, eu quero ser usado, na tua mão, eu quero ser um servo, usado na tua presença, ele disse que, a agonia dele, foi tão grande, de Deus, que ele se levantou, entrou dentro do guarda-roupa, fechou o guarda-roupa, e disse, se precisa, eu vou morar aqui dentro, escuta, parece loucura, mas nós fomos jovens também, irmão, nós fomos jovens também, nós sabemos o que é, ser jovens, e ele disse, que se trancou dentro do guarda-roupa, fechou a porta e disse, se for para te servir, te agradar, Senhor, eu vou morar aqui dentro, a partir de hoje, mas quando ele disse isso, ele ouviu a voz de Deus, disse, moço, sai do guarda-roupa, eu quero que você ficasse em pé agora, fica em pé, moço, sai do guarda-roupa, escute isso, o Senhor fala com a mocidade da igreja, não fala, fala ou não fala, fala ou não fala, fala, disse, moço, sai do guarda-roupa, aí ele saiu de dentro, abriu a porta, e saiu, ele disse que, ouviu a voz do Senhor Deus, estava ali com ele, e disse que a voz disse novamente a ele, levanta a tua mão, levanta a mão, levanta a tua mão direita, ele disse, o Senhor disse a ele, levanta a mão, levanta, levanta, ele disse, moço, aquele que eu segurar pela mão, ninguém, arrebata, da minha presença, levanta a tua mão, e deixa o Espírito de Deus, segurar na tua mão, Deus disse a ele, não precisa ficar dentro do guarda-roupa, é só estender a mão para mim, e deixar eu segurar, se eu segurar na tua mão, moço, ninguém arrebatará, da minha presença, se eu segurar na tua mão, ninguém te destruirá, se eu segurar na tua mão, tu serás uma bênção, diante da minha igreja, começa a receber da graça de Deus, nesta noite, começa a receber da graça de Deus, nesta noite, começa a receber da graça de Deus, nesta noite, eu te constituí por atalaia, neste tempo, levanta as tuas mãos, para receber da parte de Deus, nesta noite, receber da graça do Senhor, nesta noite, o Senhor quer somente, que você estenda a mão para Ele, deixe Deus segurar na sua mão, moço, deixa Deus te conduzir, nesta noite, Ele não te chamou, para fugir da guerra, Ele não te chamou, para fugir das pelejas, Ele não te chamou, para te esconder, no mosteiro, Ele não te chamou, para sair da cidade, subir na montanha, e viver isolado lá, Ele quer você aqui, no campo de batalha, enquanto você batalha, Moisés, levanta a mão, para te abençoar, eu quero profetizar, nesta noite, a palavra, que está sendo pregada, aqui nesta noite, eu quero dizer, que Amalek, começa a retroceder, agora, Amalek, começa a retroceder, agora, Amalek, começa a retroceder, no campo de batalha, Ele estava afrontando-te, Ele estava avançando, Ele estava pronto, para te destruir, mas a palavra de Deus, fala contigo, aqui nesta noite, Amalek, começa a retroceder, nesta noite, avança, 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 jovem, na ousadia, e na unção do Espírito do Senhor, Amalek, 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 Obrigado.